Bom dia a todos que me acompanham na minha viagem aí, pessoal. Vocês estão bons? Pessoal, hoje estamos aqui no Rio de Janeiro novamente. O que eu vou fazer? Ideia de escrito. E eu gostei da ideia. Vamos lá, vou falar pra vocês aqui agora. Eu vou fazer a filmagem aqui, pessoal, saindo aqui do Rio de Janeiro, nessa extensão toda, até lá em Linhares, no Espírito Santo. Convido vocês pra vir comigo aí, acompanhar. Lembrando que eu vou fazer em partes. Ok? O escrito deu essa ideia e eu gostei da ideia. Eu vou fazer em várias partes. Ainda não sei quantas partes vai ser, mas eu vou fazer parte 1, trecho do Rio de Janeiro até Tanguá. Exemplo, esse vídeo de hoje. Parte 2 de Tanguá até, vamos colocar, Casimiro. O que eu quero com isso? É botar toda a extensão do trecho sem corte. Ok? Onde eu parar hoje, outro dia que eu continuar, vai ser do mesmo local. Até em Linhares. Então, ou seja, no final desse, dessas filmagens, projeto aí, você vai conseguir sair do Rio aqui e ir acompanhando aí até chegar em Linhares, né? Quem não conhece aí vai ficar legal aí, que vai ter muito trecho pra gente conversar. Valeu? Aí, convido vocês aí pra vir comigo nesse novo projeto aí. Vai demorar pra concluir, mas a gente vai concluir, tá? Se Deus quiser, a gente vai concluir. E não quero cortar, tá? Vai ser sem corte. Valeu? Então, pessoal, vem comigo. Se você gostar aí, já acompanha aí. Se você que é novo, tá passando aqui, tá vendo essa chamada de vídeo aí, deixa o joinha aí. Se gostou, se inscreve aí pra dar uma força pra gente. Valeu? Então, vão comigo aí, pessoal. Esse vai ser o vídeo parte 1. A gente vai fazer o registro daqui do Rio até em Tanguá. Ok? Valeu? Vem comigo aí, pessoal. BR-116, Via Dutra, aqui é a região do Pavuna, chegando no Rio de Janeiro aqui, na Avenida Brasil. O que que acontece? Essa chegada aqui pra você pegar a Brasil, sentido ponte, eu fiz um vídeo há pouco tempo atrás aí. Aqui, você vai pegar a esquerda lá, logo lá, ganhar a marginal, vai passar por cima da Avenida Brasil, que é BR-101, vai ganhar a marginal e vai pegar a central, sentido ponte. O que que eu vou fazer aqui? A outra opção, é bom botar as duas opções, a vez uma não tá engarrafada e a outra não. Aqui, pra quem vai no Seasa, ó, quem tá chegando de São Paulo pela 116, ó, essa entrada aí é do Seasa. O que a gente vai fazer? Vou pegar uma outra saída, uma outra saída, pra poder dar mais opção, ok? Aqui a gente ganha a direita, ó, aquela que eu fiz ganha a esquerda ali, também vão sair no mesmo local. Porém, essa é uma outra opção. Ultimamente, devido ao engarrafamento lá, ó, eu tô usando muito essa, mas relativo também. Às vezes, essa daqui também, é, garra pra caramba também. Mas eu tô avistando aqui, já é o viaduto passando em cima da BR-101, Avenida Brasil. E, aqui você sai mais rápido. Porém, você vai pegar, às vezes garra, é que sai à direita aqui, ó. É, pra quem trabalha caminhão alto é 5 metros de altura ali, o viaduto ali. É, você vai pegar quem tá saindo da região, vindo da zona oeste aqui, Campo Grande, Santa Cruz, até mesmo a região do Seasa ali, vai pegar pra São Paulo. Por isso que, às vezes, garra, garra um pouco. Né, e a nossa intenção aqui é não pegar pra São Paulo. Nós vamos pegar a BR-101 pra acessar a ponte Rio Niterói. A BR-101 aqui é Avenida Brasil. Aqui, ó, tá passando por baixo da, da 116 aqui, ó, via Dutra. Nós passamos por cima e vamos lá. Lembrando, como a, aqui o pessoal que vai pra São Paulo, ó, vai pegar aí, ó. É, aqui a Avenida Brasil, ela é bastante buraco, pessoal. Então, mesmo quando você aplica estabilização no vídeo, mesmo assim fica balançando ainda, Vitor. Ok? Então, tem certos, é, altura da imagem aí que vai ficar meio, um pouco rasurado, de tremer, mas... Vamos, é, tentar relevar isso aí. Valeu! É, o que que eu tô fazendo nesse vídeo? Não é só na intenção de, de mostrar a saída ali. Beleza! Ó, a outra saída que eu fiz, sai aqui, ó. No caso lá, você pega a esquerda, não a direita. Ok? O que que acontece? É, agora ali a gente vai pegar... É... De Nico. Lá de Linhares também, sei, caminhão da Nico. É... Vamos pegar a central aqui. Vamos pegar a central pra gente, é, fluir mais aqui. É... Vou fazer de novo. Qual é a intenção? É, intenção é um inscrito que deu uma sugestão. Eu estudei sugestão, gostei da ideia, é um trajeto que eu faço frequente, consigo concluir esse projeto aí, não vai ser fácil, mas vou fazer por etapas. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer, é... Todo o trajeto, vou tentar, é, não cortar. Se eu chegar a cortar, é, vocês vão perceber, mas vou tentar não cortar. Ok? Do Rio de Janeiro até Linhares no Espírito Santo. É difícil, né? Mas eu vou conseguir, se Deus quiser, eu vou conseguir. Então, esse vídeo aqui vai ser um vídeo à parte, né, das coisas que eu venho mostrando aí. Eu vou, é, procurar numerar eles, é, tipo, episódio 1, é, vídeo 1, de tal trajeto, tal trajeto, outro dia eu continuo daquele trajeto que eu parar, porque eu não vou conseguir num dia só fazer isso. Eu acho que nem em um mês eu vou conseguir fazer isso, vai demorar um pouco, mas eu vou, se Deus quiser, eu vou conseguir. É, o inscrito, eu não me recordo o nome dele, que eu vou responder a muita gente, aí, assim, um projeto que ele, que ele estudou, que ele acompanha os outros canais aí, dos parceiros aí, ele que sugeriu, né, então, eu gostei, vou implantar aqui, é, lembrando que eu vou tentar fazer, é, até Linhares, por etapas, tipo, hoje é o vídeo 1, né, trajeto Rio de Janeiro, Linhares, ok? Aí, outro dia, vídeo 2, trajeto Rio de Janeiro, Linhares, onde eu parei, eu continuo, que hoje não vai dar pra poder fazer o vídeo por extenso, não tem como, porque tem que resolver muitas coisinhas, as paradas também, pra abastecimento, tomar banho, enfim, eu vou conseguir o máximo fazer isso aqui. O que que eu tô calculando hoje pra tá fazendo? Igual, vimos lá da região de, eu tava no, ali se chama Baixada Fluminense ali, né, eu tava no cliente ali, aí tem que pegar a Dutra pra quem tá vindo de São Paulo, né, como se eu tivesse vindo de São Paulo, aí vocês viram ali, peguei a Dutra, BR-116, né, a Detrama aqui na Avenida Brasil, que aqui é a BR-101, e pelos meus planos, eu vou tentar fazer esse vídeo até em Tanguar, ok? Até em Tanguar, vai ficar um vídeo longo mesmo, uma hora e meia, por aí, daqui lá, em torno de, se eu não me engano, 80 quilômetros, né, depende muito do trânsito, questão de tempo. Então, a gente vai acessar aqui a ponte Rio-Niterói, lembrando que agora é 9h50 da manhã, e pra caminhões, acima de dois eixos, daqui pra lá, Rio pra Niterói, ela tá aberta, ela vai fechar meio-dia, ok? De lá pra cá ainda se encontra fechada pra caminhões, vai abrir meio-dia, são horários distintos, saída e entrada são um horário distinto, é o mesmo horário não. Tem um vídeo aqui no canal que fala da restrição horário pra caminhões ali de ponte. E outra vez, lembrando, os parceiros aí de produto perigoso, eu creio que sabem, mas é bom lembrar, ponte Rio-Niterói é proibido terminantemente qualquer tipo de produto perigoso, ok? Agora daqui pra lá tá liberado pra caminhões acima de dois eixos e não liberado pra caminhões que transportam produtos perigosos, ok? Computível, álcool, acetona, explosivo, essas coisas assim. Valeu! Então, vambora lá. A gente vai ter muito que conversar nesse projeto aí, ok? O pessoal também que gosta de acompanhar, vai poder acompanhar por etapa, hoje você assiste tal vídeo, amanhã assiste outro, até você conseguir fazer todo o trajeto em torno aí de, acho que é 700 quilômetros, pessoal. Até o marco zero lá dá 700 quilômetros. Por isso que eu falei que isso vai demorar um pouquinho, fazer por etapas. Até então, se for juntar os vídeos aqui no canal, que é um trajeto que eu faço muito aqui, bem frequente mesmo, eu tenho vídeo até na divisa. Até na divisa lá do Espírito Santo eu tenho vídeo, né? Depois da divisa eu tenho outro também, até no trevo de cachoeiro. Então, se for juntar tudo, quais que vai dar para chegar. Mas, assim, questão de projeto focado para esse trajeto aí, esse vai ser o projeto. Aquele lá você vai ter que ir emendando, tal cidade, tal cidade. E para quem não conhece, fica difícil. Agora, para quem conhece, fica fácil você ir juntando e acompanhar o trajeto. Mas, agora, para quem não conhece, eu vou, né? Vídeo 1 do tal projeto, vídeo 2, assim, até ligar, até linhares. Pessoal de Vitória, que acompanhar, chegar em Vitória, encerra-se o vídeo. Ok? Lembrando que eu não vou fazer vídeo à noite. Não é legal fazer vídeo à noite, você não consegue observar muita coisa, né? E os vídeos vai ser todo dia, por isso que eu falei que vai demorar um bom tempo para não poder estar concluindo. Às vezes, eu saio daqui, chego, a metade da estrada já escureceu. Então, não consigo fazer todos eles, todos esses vídeos aí, num espaço curto. Beleza? Pois é, essa é a Avenida Brasil. Estou indo no sentido centro do rio. aqui, região de Ramos. Ramos, ali, ó, a Guanabara Diesel, ó, esse prédio azul aí à direita aí, foi aí que foi comprado esse caminhão aqui. Eu retirei ele daí. Aqui, região de Ramos. Garrafamento aqui, essa hora, isso é padrão, isso é normal. Aqui tem que ficar esperto com os veículos pequenos, porque do nada ele suja aí da... na sua frente. Quando é a tua esquerda aqui, quem trabalha caminhão grande, sabe o que eu estou falando? Show de bola. Mas quando é na tua direita, no ponto cego, no carro observando, você acaba empurrando. Eu sempre argumento isso, porque é uma coisa que acontece muito aqui no Rio de Janeiro, pessoal. Caminhão encostar ali num carro pequeno, você vê, isso aí é normal, quase todo dia. Então, você tem que ficar bem atento mesmo a esse ponto cego seu ali, o pessoal que trabalha de caminhão sabe. Mas é, sempre é bom estar lembrando, né? Bico direito ali, dá uma brechinha, eles vão entrar e se você observar eles entrando, você segura e vai embora. Mas se você não observar ele entrando e o trânsito começar a andar, você acaba empurrando. Aí acontece, aí escoriações e é complicado, porque é transtorno todo, né? Então, o pessoal que conhece aqui, que vem pra cá sabe. Agora, quem não conhece, Rio de Janeiro é muitos veículos, a briga pro espaço é muito grande aqui. Então, tem que tomar muito cuidado, pessoal, de veículos maiores aí, ok? Aqui já deu uma travada, eu vou deixar filmando aí, vou deixar filmando pra não cortar. Vou tentar o máximo não cortar o vídeo, ok? O dia está bonito, né? Olha, tava chovendo, de manhã cedo, é, ontem, ontem de ontem que eu tava aqui também, tava chovendo. Os radares aqui na, na, na expressa, na que fala, na central aqui, é de 80, velocidade que é 80, a central lá varia, né? 60, às vezes 70, a central não, minto, a marginal. Vamos ir rompendo devagar aí, nós estamos longe da ponte ainda e já está agarrando aqui. Significa que nós temos um longo trajeto até chegar lá embaixo. Deve ser obra, né? Porque a longe da ponte, assim, está agarrando já. Lembrando que isso aqui está em obra desde 2014, para as Olimpíadas, né? A obra ainda não saiu. Esse, esse, aqui nós estamos passando especificamente, aqui vai ser pra, pra ônibus, né? Eles estão fazendo esse projeto aí, até então, nada. Pode ver que o piso, ele é diferente. Aqui é concreto, né? Lá é asfalto. E o projeto até então é BRT, né? É, passar por aqui, mas até então, nada. Não saiu do papel ainda. Estão mexendo, né? As obras aqui continuam, né? Estão mexendo, mexendo, mas ainda não configurou conforme o projeto. Ali tem, tem a saída ali, pessoal. Por isso que eu, eu, eu gosto de pegar aqui. Pessoal, as duas faixas ali, o que que acontece? É, o pessoal vai afunilando pra, pra marginal lá, pegar a Ilha de Fundão, Ilha do Governador, é, Galeão, qualquer aeroporto, né? Aí, o que acontece? É, garra tudo. Então, após passar a entrada ali, você ganha a tua direita ali, aí, dá pra fluir bem, né? E segura mesmo. E aqui tá um retorno também, logo ali na frente, pra você pegar aquele retorno, tinha que pegar a marginal lá, bem lá atrás. Bem antes ali da, de ramos ali. Aqui no seu, outro retorno, esse aqui eu já, já perdi a perna dele. Se eu fosse voltar, um exemplo, né? E, pessoal aí, eu vou, que acompanha aí, o rapaz tava falando a questão de fazer filmagem atrás, né? De outro veículo. Não tem, não tem o que fazer, entendeu? Você vai fazer uma filmagem num trânsito fluindo, é, normal aí, o que que você pode fazer? Tem o que fazer, né? Eu, o que que eu faço? Eu tento afastar o máximo pra poder ter a visão, né? O pessoal ter a visão. Mas tem hora que não dá, né? Tem hora que você acaba ficando atrás de caminhão, outro carro que tapa, né? A visão. Ainda mais num garrafamento desse. Nessa questão em si, foi um vídeo que, que eu fiz de campo do Goesta Casas até a divisa. Nessa questão da, daí eu fiquei um trecho bom lá atrás de um caminhão, que é pista simples, né? Aí acabou, o rapaz tava acompanhando, atrapalhou, atrapalhou a imagem, né? Mas, enfim, isso acontece, né? Vamos ficar no agarrafamento aqui. Não, não vai dar pra ver muita coisa, mas, vamos fazer o registro. A ponte tá com, tá fluindo bem. A ponte é, é, 13 minutos, pessoal, é, é o tempo, né? Rápido dela. Lembrando que ela é tudo 80 por hora, a ponte. Tem uns, tem uns radares, tá? 80 km por hora, a ponte de Niterói. E, é, tanto pra caminhão, quanto pra carro pequeno. Eu sempre argumento isso, que o pessoal que acompanha do Espírito Santo aí, lá no Espírito Santo, não tem essa distinção, essa separação, essa divisão de velocidade pra caminhão e de velocidade pra carro pequeno. Tem. Lá é, é tudo igual. Se é 80 pra 1, é 80 pra todo mundo. Aqui não. Aqui em São Paulo, outras cidades aí, a velocidade pra caminhão é uma, pra carro pequeno é outra. É separada, né? Normalmente é 80 pra carro pequeno, pra caminhão, 100 pra carro pequeno. Ou, igual na Dutra lá, boa parte, 90 pra caminhão. E, 110 pra carro pequeno. Na Ayrton Senna lá, que é a 070 lá em São Paulo, ó, depois de tabate ali, você entra nela. Ela é 120 pra carro pequeno. 90 pra caminhão, 120 pra carro pequeno. Então, é, é, há essas diferenças de velocidade pra cá. O Espírito Santo já é, no geral, já é a velocidade, é, é, tudo igual. É, né? É, mais fácil a pessoa decorar. Ah, o Inveco 3, 4 em cima aí, ó. Do Cegonha. Inveco 3, 4, novinho, novinho. Deixa eu ver qual que é. É um Tecto. É um Tecto 9, 990. Esse aí vai, vai brigar junto com o 10, 16. O 915 da Mercedes não vem mais. Vem um 10, 16. Da Volkswagen. Vem um 970. E vem um 11, 180. São os caminhões que é... Briga de comércio aí. Aqui um 815. Não vem mais da Mercedes, né? Não, não sei se vem mais. É porque eu não vi mais. Mais é 10, 16. É 13, 16. 815, 915. Eu não, eu vou procurar saber sobre isso. É boa... Boa falar sobre isso. Eu não vi mais novo, né? Dessa... Igual o 915, que seria um 9, 150. Só acrescentar um zero ali, pessoal. Você vai diferenciar... Diferenciar peso e potência de motor. Né? Essa nomenclatura aí. Não sei. Porque a rapaziada aí, muitos não sabem, né? Olhar pro caminhão, você vai saber o... Peso transportado e potência de motor, né? E fala assim que... Pessoal, ah, eu sei, mas muitos não sabem, né? Então a gente sempre tem... Tem que informar. Sempre tem que passar essa... Essas coisinhas. Esse aqui é um 20, ó. Vamos ver esse toquinho aqui. Quer ver? É um 20 alguma coisa. Ou 19 alguma coisa. 19, 33. É um 19, 33. Esse 19, 33 aí é um 330. Ele... Esse 330 aí... Ele é o mesmo motor desse 30, 30 aqui. O que muda é a configuração. É o mesmo motor. É... Turbina. Algumas coisinhas só que mudam. Pra sair à direita de novo, ó. 19, 33. É o 330. E 30 curtinho, né, toquinho? Porque o Mercedes... O que que acontece? É 19. Começando em 19. E 20 é toco. Ou seja, aí 25 é truque. E 26 é traçado. Né? 19 já é toco. Aí eu bota lá. Começou com 20. 20, 41. 20, 36 é toco. Aí começou com 25 é truque. Eu tô falando isso, pessoal. Original de fábrica, tá? Aí você vai ver... Eu tô vendo aqui um... Um 20, 36 aqui trucado. Né? A pessoa pode... Pode observar aí que tem. Mas só que a pessoa em si faz o serviço de trucar depois. Ou eu tô falando original de fábrica. E todo 26 é traçado. Ok? Isso é Mercedes. E a Mercedes, ela oculta um zero na nomenclatura dos caminhões. Tipo esse. Seria um 30, 300. Seria um 30, 300. Mas colocou 30, 30. É só acrescentar o zero no final. Que é piso, total, bruto, técnico, carga e veículo. A primeira, dois letreiros da nomenclatura. O restante é só acrescentar o zero. 30, peso, total, bruto. Outro 30 acrescenta o zero, 300. Cavalo de potência do motor. Sempre peso e potência do motor. Ok? É... Sobre um rapaz que ele trocou. Porque... Você... Estrada, pessoal. Eu sempre falo isso, né? É você tem que gostar do que você vai fazer. Você tem que gostar de estrada. Se você... Ah, eu vou receber bem tal empresa ali pra me fazer um transporte interestadual. Cara, não é fácil. Não, você tem que gostar. Se você não gostar... Olha o motoqueiro. Minha nossa senhora. É... Se você não gostar, pessoal, o que que acontece? Você não fica. Não fica. Você tem que gostar do que você faz. Se você gostar do que faz, o que que acontece? Você não vem só pelo dinheiro. Eu sempre argumento isso aí. Você vai trabalhar numa empresa, né? Que às vezes te paga bem. Aí você vai porque paga bem. Não é. Porque eu cheguei nesse conceito aí. Eu cheguei no conceito porque um rapaz, ele trocou. Olha bem. Eu tava lendo o comentário dele. Ele trocou uma habilitação C. Normalmente aí com 21 anos você já consegue trocar pra C. Só com 22, que é dois anos após a primeira, né? Ah, não. É legislação. Legislação. Não é isso. Não for por questão de idade com 20 anos. Mas não pode. É acima de 21 anos. Porque a cada dois anos você pode dar B e pular pra D. E um ano você pula pra C, né? Mas não pode porque categoria profissional é acima de 21 anos. Ok? Mesmo você começou sua habilitação com 18 anos. E... Ah, então é com dois anos com 20 já posso pular pra C ou D. Não. É que aí bate na legislação que tem que ser acima de 21 anos. Ok? Porque aí quem tira a primeira habilitação com 20 anos, com 21 já pula pra C. Estão entendendo o conceito? Porque quem tirou com 18 anos, quando dá 19 automaticamente ele poderia trocar pra C, né? Com 20 trocar pra D. Mas a legislação só permite depois de 21 anos. Só depois de 21 anos. E o que eu quero falar é o seguinte. Quando ele trocou a... Ele tirou a habilitação dele. Olha como é que tá no sangue. Vê que a pessoa gosta. E ele já começou a observar estradas. Começou a observar canais aí do... Igual eu faço. Outras pessoas famosas aí faz. Pra poder ver como é que é. Aí ele fez um comentário no vídeo lá. No vídeo que eu fiz. Ele fez um comentário pra poder falar mais de malícias. De sinalização. A conversação que tem por iluminação. Olha a coisa assim. Ver que a pessoa quer aprender. É uma coisa simples. E a pessoa não sabe. Ele quer aprender. Tipo sinalização. Direção. Vamos botar aí. Indicação de direção. Ou até mesmo seta. Pessoal voltando aqui. Olha onde eu falei aqui. Tá vendo como é que garra? Onde eles vão entrar ali. Por isso que eu mantenho aqui. Dali na frente eu volto pra lá. Entendeu? Garra tudinho aí. Então. Ele perguntou. Ele falou o seguinte. Eu gosto do YouTube. Por quê? O YouTube é uma coisa transparente. O que eu tô falando aqui. Se você for pegar. Caçar aí no canal. Você vai ver o comentário dele. Fica. É ficar. Acesso pra todo mundo. O mundo consegue ver. Isso que é legal. É bem transparente. E o que que acontece? Sinalização é uma coisa simples. Só que ele tirou a carteira. Ele não sabe. Poxa. Eu tô atrás. Eu tô atrás de um caminhão. Aí eu tô ali querendo fazer uma ultrapassagem. Por isso que eu falei que é coisa simples. Mas pra ele não sabe. Aí. O caminhão jogou seta pra esquerda. Tem várias opções. Uma das mais principais. Pode tá cumprimentando um parceiro. Que vem em sua direção. Ou também tá te vendo no retrovisor. Tá te informando. Que é pra você no I. Que tá. Tá. Tá vindo o carro. Na direção oposta. Isso no caso. De pista. Simples. Ok. E quando ele joga pela direita. Né. Tá sugerindo pra você. Fazer sua ultrapassagem com segurança. E uma vez ele fazendo isso. E você tá no meio da ultrapassagem. Né. Isso é normal. Tá pessoal. Isso aí. Ninguém faz essa aí. Vamos fazer entre aspas. Uma sacanagem dessa. Te chamou. Você entrou. Chegou no meio. Pintou um carro. O cara não vai dificultar. Ele chamou. Ele tem a responsabilidade. Lembrando que no trânsito. Pela legislação. Nossa. Conta água aqui. É uma coisa vazando aí. Os veículos maiores. São responsáveis. Pelos. Menores. Então. Se ele chamou. Você tá aqui no meio do teu caminhão. Pintou um veículo. O que ele faz? Ele dá uma tiradinha de pé. Dá uma segurada. Tive um acostamento. Ele tira ali. Pra você ir embora. Porque ele. Induziu você aí. Na ultrapassagem. Que não vinha ninguém. De repente apareceu. Ele facilita pra você. Entendeu isso aí? Porque ele. Tá te ajudando. Então. Essas conversações que tem no trânsito. Que. A rapaziada que tá vindo aí. Não sabe. E tem uns que quer saber. Pergunta né. Pra nós é coisa simples. Nós trabalha isso aqui. Isso aqui é o dia a dia da gente. Mas você tem que olhar. Ah. Tu não sabe isso. Cara. A gente tem que passar. Eu fiz um vídeo aí. De trocar o óleo aí. Eu não tive vergonha de fazer não. Eu peguei lá do início. Eu peguei do início. Pode ser. Qualquer pessoa. Que nunca trocou um óleo. Se ele seguir passo a passo. O vídeo que eu fiz. Ele vai conseguir verificar. Olhar a vareta. Gabinar. E completar o óleo. Eu fiz bem minucioso. Bem passo a passo. Porque. Eu sei. Porque quando você. É. Bota um vídeo no YouTube. A questão de orientar. É. Muitas pessoas vai ver. Tantas pessoas que. Tem mais experiência do que eu. Quanto aquele que não tem experiência nenhuma. Então você tem que fazer. O meio. Que abrange. Todo mundo. A pessoa que tem. Já tem experiência. Quer. Ir no. No. No critério lá. Que. Como sai. Sai caminhões novos. Algum sisteminha novo. Ele. Ele pula essa parte. Vai ter um sistema que ele. É. Pra ele é novo. Entendeu? Então. Eu sempre tô fazendo nessa. Nessa parte aí. Focando. A rapaziada. Porque. Quanta pessoa nova. Quanta rapaziada. Tá vindo aí gente. Mas muita gente mesmo. Tá vindo aí. Pro trecho. Porque caminhão. Você me fala. É gostar. É amor. Porque. Você depara aí. Você longe da família. Às vezes. Você dorme mais no caminhão. É. Fica mais no caminhão. Do que em casa. É. Data comemorativa. E caminhoneiro aí. Pessoal. Não tem esse negócio. Ah. Vou tá em casa tal dia. Ou tô em casa todo domingo. Não. Se você trabalhar numa empresa. Que consiga tá em casa. Feriado. E sábado e domingo. Cara. Ó. Parabéns. Tá. Mas caminhoneiro. Não tem feriado. Não tem sábado. Não tem domingo. Ah. Eu quero tá aqui no Rio de Janeiro. Na segunda de manhã. O que é que eu faço? Eu saio de casa no domingo. Entendeu? É 11 horas. Né. No padrão. Né. 11 horas. 1 hora e meia. Às vezes tem 12 horas. Do Espírito Santo aqui. Então. Eu quero tá em São Paulo. Na segunda de manhã. Eu saio de casa no domingo. Cedinho. Eu trabalho o dia. Entro pela noite. Pra amanhecer. Né. Lá num cliente lá. Né. E eu chego um pouco longe. Tem aquela questão do descanso. Né. A lei do descanso. Você tem que. É. Uma melhor forma possível. Ter. Dano pra você descansar. Né. Mas enfim. É o que eu falo. Não vem pelo dinheiro. Se coincidir dinheiro. E o bom trabalho. Bom. Beleza. Mas. Se você vem pelo dinheiro. Isso não fica. Não fica. Eu já vi muito desanimando. Na primeira semana. O cara pega uma viagem longa. Rapaz. Mas é muito tempo fora de casa. Mas rapaz. O dinheiro é bom. Mas não dá pra me ficar não. É. É muito longe de casa. Que eu fico. Mas é isso aí. Cara. Eu falo. Caminhão é amor. Aí você vê lá. Que a pessoa já vem. Já com aquela. Aquela vontade. Aquele amor. E você vai ficar. Né. Pessoal. Só voltando aqui. Depois eu entro no conceito de novo aí. Aqui nós vamos acessar. A ponte. Tá. Isso aqui vai descer. Direção da. Da rodoviária. Direção do centro do rio. Nós vamos acessar. A ponte aqui. Lembrando que é bem sinalizado. Ó. Vitória, Niterói. Né. Você pegou essa perna aqui. Você. Pode. E. Embora. Você entendeu? Ou você que tá. Tá. Trocando a sua. Sua habilitação. Ou tirando a sua habilitação. E. No futuro próximo aí. Você quer. Vim pra. Pro transporte. Né. Ser caminhoneiro. É isso aí. Né. 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 Ah. Você tá indo. Conhece várias cidades. Vai pra Rio. São Paulo. Curitiba. Santa Catarina. Esse mundão de meu Deus todo aí. Né. Cidade bonita. Salvador. E por aí vai. Cara. Não é só mar de rosas. Não. É. Tem as dificuldades também. Como qualquer outro serviço. Mas. Se você. É. Fazer isso com amor. Sempre falo isso. Supera. Agora. Se você fazer por dinheiro. Aí você vai caçar um outro emprego. Que paga bem quanto. Né. Ou na mesmo patamar ali. E. E vai deixar. Porque com amor. Você fica. Pelo dinheiro. Você não fica. Entendeu. Que. Você tem a questão de adaptação. Tem que se adaptar. Aqui pessoal. Tá. 13 quilômetros. Né. 13 quilômetros. Mais 800 metros. Então. Vambora lá. Aqui é 80 por hora. Ali vai passar. A informação agora. Velocidade. Porra. E porra. 80 quilômetros por hora. Coletivos. Caminhões. Mantém-se. A direita. Eu tô indo aqui. Em sentido. Niterói. Aqui o quilômetro. 333. Da BR-101. Aqui a ponte. É. Rio Niterói. Eu tô indo. Sentido Niterói. Então. São 333 quilômetros. Da divisa. Lá. De Campos. Goitacazes. Com. Mimoso do Sul. Lá na Espírito Santo. 333 km. Ok. Ou seja. Você tá vindo. No sentido do rio. Você. Entrou lá. No estado do rio. Depois da ponte do rio. Itabapuama. Lá. Você tem mais. 333 quilômetros. Pra chegar em cima da ponte Rio Niterói. O sol tá radiante. Como tá lento. Tá 40 por hora. Você pode jogar pra lá. Depois você volta pra tua direita. Aqui é uma subida. Vai subindo. Então os veículos pesados. Ficam aí uma 608. Bem pesadinha. Não consegue. Ter força. É pra subir. Questão de velocidade. Que a 608. Força tem. Tanto é que. Quem conhece a 608 sabe. A maioria das vezes. Ela sai em segunda. Pega a segundinha ali. Vou sair em primeira ali. Só no meio do morro. Ou bem carregado. Mas questão de velocidade. Ela não tem. Força. Ela tem. Aí agora você começa a fazer o alinhamento. Aí vai pegando. Ela vai. Vai aparecer na câmera aí. Doidinha. A extensão. Lá naquela parte mais alta. Lá é a parte do vão central. Onde passa os navios de carga. Por isso que fez ele. Bem alto. 70 metros de altura ali. A altura ali. Ok. Eu. Eu tenho um vídeo aqui. É. Eu fiz um resumão. Claro que se você for aprofundar na construção da ponte. Você vai ficar uns dois dias falando. É. Como foi. De onde veio essas pilastras. Interessante. É. Porque. É. Eu queria passar. Quando eu fiz esse vídeo dessa ponte aqui. Pessoal. Eu. 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 Eu estava preocupado. Foi logo no início do canal. Isso não tem nem um ano não. Porque no canal mesmo. Não tem nem um ano não. No meu canal. É. Eu estava preocupado em vídeo longo. Porque eu tinha em mente. Que o vídeo longo. É. O pessoal não gostava. Era. Não ia ver um vídeo longo. Então. Eu tentei fazer o máximo aqui. Resumir. Tudo. E só falar esse trajeto aqui. Eu poderia ter. Hoje. Eu já estenderia mais o conhecimento da matéria que eu. Que eu estudei. Eu ia até. Lá em. Tanguá falando. Mas eu procurei resumido. Só o trajeto aqui em cima. Encerrei o vídeo. Porque eu estava preocupado com isso. O vídeo longo. É. O incrível que pareça. Eu comecei a perceber. Eu coloquei um vídeo longo em Campos. Goitacasa. Intervessando o Campos. Deu. Torno de 40 minutos. E o pessoal gostou. Não é. Aí eu insisti mais um vídeo longo. Aí eu gostou de novo. Aí assim. Aí eu peguei o gosto da coisa. Então o vídeo longo é bom. Até então eu achei que o vídeo longo não era viável. E aí estamos aí no vídeo longo. É. O tempo hoje está firme. Aqui o quilômetro 329. Ou seja. Já andamos 4 quilômetros. Só que quando a gente sobe ali pessoal. Onde a gente subiu ali. A gente já sobe. Uma boa parte dela. Entendeu. Uma boa parte dela. Já sobe. Vamos supor que. Uns 20%. Uns 10% dela. A perna dela. Continua lá sentido. Centro do Rio ali. Sentido. Rodoviária. Aqui começa a subir. Para o avão central. E eu sempre argumento isso aí. Está vendo as faixas verdes lá. Vou aparecer na imagem agora. Tem uma amarela apontando. Pedindo para você jogar para a esquerda. Que lá na frente vai ter uma vermelha. Quer ver? Ela vai informando qual faixa está obstruída. Se do meio fosse assim. Fazia a mesma coisa. O que eu vou fazer? Vamos sair dela aqui. Que lá já apareceu uma para mim vermelha. Vamos observar lá. O que que você possa ser. Normalmente é caminhão quebrar. Carro quebrado, né? Carro, caminhão. Ó. Já apareceu um xizinho vermelho. Só tem três faixas. A frente. Então para você antecipar a saída da faixa. Que ela vai acabar. Vai ter obstrução nela. Eles fazem isso bem longe. Bem longe mesmo. Vou até jogar para cá. Aqui tem um veículo lento aqui. Vermelho ainda. Vamos ver até onde vai. Esse dia foi tão longe. Que eu achei até que tinha tirado o veículo. E não tirado a sinalização. Que é no sistema, né? Aí de repente deparamos com o veículo quebrado. E a faixa obstruída. Bem longe eles vão avisando. Tá, né? Aqui já está na altura máxima do bom central. Vamos jogar para lá agora. Esse veículo já passou. Logo lá na frente vai ter obstrução. Aí o pessoal vai jogar para cá. Esse aí é para evitar, pessoal. Um gavetamento. Vocês vão informando. Aí o pessoal vai saindo da faixa. Aí. Não, você está na faixa. Daqui a pouco deparem sim um dos cones e um veículo parada. Aí você está na frente. Você freia. E o que está atrás? Né? Acaba dando colisão, né? Então. Vou manter aqui. Porque ainda está informando que é na faixa da direita. Lá na frente está obstruído. Aqui nós estamos descendo já do bom central, ó. Já está na descida do bom central. Ele já desce e vai diretamente no pedágio. Já adentra ali no pedágio. Para você vir em sentido do rio, você vai pagar pedágio lá. Depois do viaduto de Manilha. Né? Do trevinho lá de Manilha. Vai ter... A praça de pedágio, né? Eu ainda não avistei. Vamos ver se ali é o informativo ali. Está ainda obstruído. Aqui está tudo apagado. Não tem informação, não. O trânsito está bom hoje. Está de boa. É, eu acho que hoje foi o dia que a informação ficou e a faixa, liberar a faixa e a informação ficou. Porque até agora está descendo o bom central. E não tem veículo obstruído. Porque às vezes acontece isso. Tira o veículo, o veículo sai, né? E a informação fica. Mas até então, na dúvida, você sai da faixa. Chegando na área, ó. Ao quilombo 324. Lá foi 333. Então, já se passou 11km. Isso. O que nós temos que fazer? Nós temos que tentar ganhar a esquerda agora. Daqui a pouco chega o limite de não mudar de faixa. Muda, né? Mas, pelo menos, a sinalização horizontal pede-se para não mudar de faixa. Se aproximando da cancela automática. Tem muitos que ficam na esquerda, nas extremas. Todas as duas extremas aqui, pessoal, é cancela automática, beleza? Todas as duas extremas. Agora, eu vou pegar aqui. Eita! Aqui está falando que a extrema aqui, esquerda, está obstruída. Então, eu vou manter aqui. Não vou querer afunilar lá, não. Poucos veículos ali. Apesar que lá atrás falou que a extrema direita estava obstruída e não estava, né? Vai ver que o carro saiu. Vamos ver aqui a esquerda agora. Ali informou que está obstruída. Aqui já está na praça de pedágio já, se aproximando aí, em garrafa mesmo. A informação hoje não está legal, não, hein? Porque a extrema direita, lá na retaguarda, estava falando que estava obstruída. Talvez o veículo saiu, né? E aqui agora, ali estava falando que estava obstruída. É aquele que eles caram que dá pane momentânea, né? Dá uma pane, daqui a pouco libera, ele mete o pé e a informação fica. Bora lá. Aqui na... Descendo a praça de pedágio aqui, aí tem ali, ó, São Gonçalo Vitória, na extrema esquerda. Na extrema direita, centro, né? Vai para Niterói ali. E... O que que acontece? Para você evitar ficar fazendo o X. Vamos supor que eu passo lá na extrema direita. Aí, logo depois aqui, eu tenho que ganhar a esquerda. Eu tenho que ganhar a esquerda. Aí, para evitar estar fazendo esse X aí, então, nas duas extremidades, tem a... Cancela. Você vai pegar a direita lá, é... Para Niterói, vai pegar a... É... Sair em Alcântara lá em cima, RJ 104 lá, então, você... Melhor manter... Melhor manter aqui a esquerda. Se você for para essa região que eu falei lá, é melhor pegar a tua direita. Pois é. R$ 4,90. Tudo isso aí. R$ 24 horas por dia, R$ 7 dias da semana, não sei quantos anos tem esse valor sendo arrecadado. Só sei que... É um troco, hein? É muito dinheiro, hein? Mas fazer a manutenção da Ponte 10 também não é barato. Já saímos aqui, ó. São Gonçalo, região dos Lagos, Nova, Tribulgo, Campos, Vitória, e Retorno. Então, vamos embora lá. Acabou a ponte ali, ó. Você pega a direita ali, você vai para a região Niterói, é que você sai na RJ 104, Alcântara, Fonseca, Maricá também sai. Mas é sempre à esquerda. Quem não conhece aí, passou a ponte sentido norte aqui, sentido campo, sentido Espírito Santo, é sempre à esquerda, depois do pedágio e pronto. Aqui já não tem mais erro. Só seguir toda a vida aqui, vai ganhar 101. Quer dizer, aqui é 101, né? Aqui é a região de Niterói. Logo depois vem São Gonçalo, Itaboraí, Itanguá, que vai ser até então o nosso destino final desse vídeo. Ali na frente, pessoal, aqui vai três faixas, de boa. Ali na frente, a funila para duas, né? Aí vai duas toda a vida, mas até então, três faixas aqui, ajuda a fluir bastante o trânsito. Então, nós estávamos lá na ponte, lá no quilômetro 333, a gente vai ir até no quilômetro 277, ok? Então, vamos calcular os quilômetros aí, 33 mais 77, 277, então vai dar 23, 23, 33, 43, 56 quilômetros, que é do quilômetro 333 ao quilômetro 277. Esse vai ser o percurso, né? A gente vai parar lá no 277. Outro dia, a gente faz um novo vídeo do 277 adiante, né? Eu fiz há pouco tempo, mas no outro conceito, no outro sentido do vídeo, eu fiz o vídeo do 277 ali, até em Silvio Jardim. Silvio Jardim, outro dia eu fiz também, até Casimiro. Mas esse vai ser um novo projeto, quem acompanhar do zero, vai conseguir acompanhar todo o trecho aí. E aquela reserva biológica União lá, aqueles 56 quilômetros lá dentro, passando, eu vou refazer de novo, apesar que eu já fiz, inclusive daqui pra lá, vou refazer. E eu, como eu estava falando, vai ser Rio, Espírito Santo. Outro dia eu faço do Espírito Santo pro Rio. Então vai ter os dois projetos, tanto daqui pra lá, quanto de lá pra cá. O pessoal que gosta de vídeo longo aí, de boa. Vai dar pra acompanhar certinho, quem não conhece a estrada. Eu sempre comento isso, que tem muitos parceiros aí que já aposentou, tá mais no ramo. Trabalhou muitos anos de caminhoneiro, motorista de ônibus, interesse estadual, e gosta de ver como é que tá a estrada. trecho que ele passou por muitos anos, né, a gente vê esse comentário aí, dá saudade, por isso que eu falo, é amor, pelo que faz, pelo que fez, ou pelo que aposentou fazendo. É amor, se fosse por dinheiro, se ele arrumasse um emprego pagasse melhor desse patamar, aqui no caso da pessoa lá, Vitória, 530 km, ok? E aqui é a região de São Gonçalo. Aí, voltando lá no assunto, aí se ele arrumar, ele até esquece. Vai pegar estrada por passeio, férias, né, agora a questão de trabalho, é isso que eu falo, aqui você tem que gostar. se não gostar, não fica. Se ficar sem conversar, sem, sem ver ninguém, é isso que às vezes eu começo a fazer vídeo e começo a falar, 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 aí eu até comenta, ah, fiquei tanto tempo aí sem, sem conversar, agora eu peguei fazendo vídeo aqui, tem que conversar. E por aí, vai. Estranha ter agora essa região que a gente é de São Gonçalo e que tá boa aí aqui. Niterói, São Gonçalo e Taboré e aqui tem uns trechos aqui que vira e mexe tem obra, pessoal, aqui é forma, fila, quilométrica, principalmente essa hora aqui, ó, tá dando 11 horas. Forma, fila, fila, quilométrica. Até agora, tá de boa. aqui já é a região de São Gonçalo, quilométrico 313. Aqui no 313, aqui na frente, pessoal, tem um radar, viu? tem um radar, se não me engano, é de 80 para caminhão. Ali tem, tem, é diferenciado. A velocidade de caminhão, um carro pequeno, é outro. 313 ali. A gente acaba gravando onde tem os radars, né? Mas aí você vem aí distraído para não ser penalizado aí com excesso de velocidade. mais um 608 aí na direita fazendo a mudança. Aqui no lado esquerdo é a perna do mar ainda, tá? Não sei se está aparecendo na imagem aí. Aqui tem uma perna, a perna do mar aqui ainda. Aqui é o Shopping. Shopping São Gonçalo, ó, à direita ali, já é o Shopping, aquele que fica à margem da BR-100. Então, você que está chegando no rio aí, você pega ele de frente. É a área dele aí, à direita. E, aqui tem um radar. Aí, esse radar aí, ele é 100 para carro leve e 80 para caminhão. Está bem explicado lá, Aqui eu tomo 65, ó. Passa de boa. Rapaziada trabalhando ali, dando a reformada no guarda-reio, limpando. É, para ele estar quente ali fora, ali, tá? Deixa eu ver quanto temperatura está externa. Está 33 graus, 10 e 40. 10 e 41 agora. 33 graus. Ave Maria, será que vai esquentar? Aqui é o quilômetro 312. Está faltando aí 23 e 12. 35 quilômetros para a nossa parada. Até então, nós finalizar o vídeo. Esse trecho, vocês fizeram todo o projeto, pessoal, para botar 3 faixas, ó, lá no canto, lá, mexeram e tal. Agora, agora funilou mesmo. E não deram segmento, não. Está trabalhando aqui para caramba. 3 faixas que ajudam muito, 2 faixas, como é que, como é que garra, né? Tem certa, certa cidade que 2 faixas, questão da duplicação, só 2 faixas, mesmo sentido, não dá não, tá? Tem que ser 3, às vezes 4. voltando lá ao assunto que eu estava lá na Avenida Brasil, lá antes de chegar na ponte, questão do rapaz lá que pediu para, de vez em quando, está falando algumas coisinhas de, de, de trânsito, né, que ele quer aprender. o pessoal aí que acompanha aí, quiser comentar aí, é, algum, alguma indicação, alguma dica, né, para o rapaz aí, muitos outros que estão vindo aí, trocando habilitação, que estão com, querendo aprender aquela, aquela força toda, pode comentar aí. É, vamos embora lá. Eu, eu acabei saindo para outro conceito, não consegui dar, dar segmento, mas a gente vai, vai conversando. É, para a rapaziada aí, quando você pegar faixa branca, faixa branca, é, igual nós estamos aqui, ó, duas contínuas no lateral e pontilhada no meio. Significa que é, mesmo sentido. São sinalizações, horizontal. Se você pegar, fosse aqui, faixa amarela ali, significa que é, sentido oposto, né, uma vai, a outra vem. que seja, uma pista, simples. É, você pegar pontilhado, o lado de lá, um exemplo, na pista simples, e contínua do meu lado, significa que o lado de lá, e no sentido oposto, meu, pode ultrapassar. Eu ainda não. Ok? Vou falar, mais simples, para poder a pessoa entender, pessoal. Está simples, tá? Mas só que, a pessoa, é, pediu sua sugestão, sua orientação, para a gente estar falando isso aí. Então, vamos passar do simples e subindo. Ok? Você está numa estrada que tu não conhece. Ah, eu não conheço a estrada. Vamos lá para a pista simples. A minha faixa amarela está pontilhada curtinha, por exemplo, de noite. Significa que é um, a pontilhada curtinha, ela, um espaço entre ela, bem, bem perto um do outro, é pontilhada, mas está curtinha, significa que é uma reta curta. Né? Significa que você tem que fazer essa ultrapassagem, o mais rápido possível, né? Para finalizar ela, o mais rápido possível. se você apontou numa reta, à noite, uma pista que você não conhece, e a pontilhada, ela começa a ser longe uma da outra, bem longe, ou, ou, é numa pista simples, vamos colocar aí, a faixa amarela está pontilhada, mas longe uma da outra, significa que é uma reta grande. É uma reta grande. Você pode observar isso aí, para quem não sabe, tá, pessoal? Eu sempre falo isso. Se você não sabe, pode observar aí, no seu dia a dia, da agora para frente. pega uma estrada aí, pista simples, a faixa amarela contilhada, para ultrapassar, as faixas pontilhadas pertinho uma da outra. Pode ver que é uma ultrapassagem curta. Né? É uma reta pequena, né? Agora você pega as pontilhadas longe, pausadamente. Longe uma da outra, é uma reta longa. Ok? E mais algumas coisinhas que a gente for lembrando aí, no decorrer desse, desse projeto, a gente vai falando aí. E se o rapaz estiver acompanhando aí, pode, pode argumentar aí, pode pedir, que, como tem eu, tem outras pessoas também, que tem experiência, que, esse canal é focado para caminhoneiro, estrada, rodovia, acidente, você sair fora daquele acidente ali, caminhões novos, então é focado, pessoal da estrada. Então tem muita experiência aí, para poder passar muita experiência mesmo. E no dia a dia, pessoal, eu sempre falei, essa vida é uma escola, não importa o que você faz, você nunca sabe tudo, todo dia você está aprendendo. E sempre, bota isso na sua cabeça, e sempre tem alguém que saiba mais do que você. Você nunca é dono da verdade. Siga isso na sua vida, você nunca é dono da verdade. Sempre procura ser humilde, ouvir, as pessoas que têm coisas boas para passar. Beleza? E eu falo isso, porque tem muita rapaziada que acompanha, acompanha, então você tem que sempre passar um conceito, de uma vida melhor para a pessoa. Tipo, se a pessoa for uma pessoa humilde, ele aprende mais. Se a pessoa for uma pessoa observadora, ele aprende mais. Ok? Ninguém nunca sabe de tudo. Sempre aprendendo. Vamos botar um exemplo curto aí. Há pouco tempo eu fiz um vídeo, olha bem, eu faço esse trajeto Rio de Janeiro, o som está bem. A primeira vez que eu vim para cá foi em 2006. Daí então, frequentemente, os quatro últimos anos para cá, eu estou ficando mais no Rio, do que no Espírito Santo. Mas, ponto final lá, ponto de acesso lá, mas eu venho muito para cá. Eu fiz um vídeo, daquela duplicação, na 493 ali, de, ali um trevo de manilha, até chegar em Magé, passando para o Taimbi, Guapimirim, Magé, sai lá na 116 lá em cima, na PRF lá de Magé. E aí, vai sentido Rio, ou vai, sobe sentido Teresópolis ali. Aí eu fiz um vídeo, questão, que teve uns parceiros aí, que passou da entrada. Questão de restrição de ponte, se você tem que adentrar ali, para passar ali um contorno. Essa ali é a estrada do contorno, você vai sair lá em Duque de Caxias. Aliás, você vai para o Rio de Janeiro, qual cidade você for. Você só não pode passar na ponte, no caso, daqui para lá, no horário de 4 da manhã, meio dia. No caso, você está adentrando no Rio, é esse horário que não pode. Então, eu estava fazendo lá, na saída 294, eu estava falando, que essa era a última saída, se você não adentrasse nela, para pegar Magé, você ia cair no pedágio, ia entrar no pedágio, depois do pedágio, ter um retorno, e retornava. Ok? Beleza? Aí, o rapaziada dali, motorista de ônibus, que acompanha o canal ali, está ali da Redondeza, no caso, daqui da Redondeza, eu estou falando assim, mas é aqui, essa região aqui, que a gente está falando. aqui da Redondeza, falou que não, tem a saída, a saída lá de ir para Alcântara, e eu esqueci dessa saída. Aí, eu até falei assim, com o escrito, falei, não, uma outra saída, estava mexendo, ele botou, não se fala de do Baiano, se fala, guarda de reio, aí não dava para passar, ele teve que adentrar no pedágio. Beleza, se tiver isso, vai ter que ir mesmo, aquela ali é a última. Aí, eu esqueci, da saída de Alcântara, em cima, justamente, em cima, do viaduto, de Manilha, praticamente em cima, você passou em cima ali, você já cai na tua direita. Eu esqueci, aí, o rapaz, um lembrou, o outro lembrou, o motorista aposentado, citei até o nome deles no vídeo, aí o outro, ah, eu sou motorista de ônibus, aí tem essa saída aí, que, precisa você entrar no pedágio, né, ou seja, seria um recurso ainda, você pega ela, você, volta, mas, só que você errou na 294 lá, né, entre aspas, lá está a última saída, mas, tem esse recurso ainda, dá para você sair fora do, do pedágio, fazendo esse, esse trajeto. Aí, eu quero dizer o seguinte, olha quanto tempo que faço essa rota, entendeu, como é que é o negócio? A pessoa lá orientou, cara, eu parei e falei, não é que é verdade, eu fiz um outro vídeo, se eu não me engano, dois dias depois, está aí no canal, vocês podem, pode observar aí, que depois que eu fiz o vídeo, é, falando da saída 294, que foi a duplicação, logo, dois dias depois, que eu voltei, estava fazendo o mesmo trajeto, dois dias depois, eu fiz o vídeo, para poder, orientar, informar, cumprimentar aquela informação, o que eu quero dizer com isso, é o seguinte pessoal, a gente nunca sabe tudo, a gente sempre está aprendendo, e a gente tem que dar, graças a Deus, que tem sempre alguém, para orientar, para passar informação, porque se não fosse isso, a gente, eu sempre falo, a gente nunca sabe, a gente não nasce sabendo, você busca conhecimento, com o seu professor, lá na, com os, primeiramente, eu falo, na família, seus pais, que são os primeiros, professores seus, ok, e depois, os professores, na sala de aula, e na vida, beleza, então, a gente sempre está, aprendendo, e agradecer, quem tem alguém, para orientar, esse é o pedágio pessoal, voltando lá no conceito, esse é o pedágio lá, nós estamos aproximando aqui, do trevo de manilha, esse é o pedágio que você cai, se você perder, aquela, aquele vídeo ali, que eu fiz, saída para Alcântara, primeiro, você vai passar naquilo, na 101, 294, eu perdi, aí você tem um recurso, na saída para Alcântara, perdeu, aí não tem jeito, aí você tem que cair nele, é logo aqui na frente, entendeu, a vida da gente, o que acontece na vida da gente, quanto mais você observar, mais tem interesse de aprender certas coisas, você vai aprender, quando você pegar para uma pessoa te orientar, você já está embalado, você entendeu, por exemplo, o que eu falo para, rapaziada tem 17 anos aí, que está ali ansioso, para trocar carteira, eu vou trocar carteira, e já estou aprendendo aqui na roça, já estou aprendendo aqui com, o que acontece, não espera só o momento ali, de você pegar o carro ali na roça, ou pegar aquele primeiro, não, segue, todo mundo faz isso, quando você vai para a área, são poucas pessoas, que quando vai para a outra escola, hoje em dia é cru, normalmente o pai já ensinou, o tio, o irmão mais velho, e por aí vai, então, o que acontece, você começa a almejar, aquilo que você quer, estou falando isso, para você que tem 17 anos aí, que vai tirar sua carteira, o que você faz, começa a observar, você entra no seu carro aí, com seu pai, com sua mãe, com seu tio, quem seja, que está dirigindo, começa a observar, começa a olhar, ele fez isso, fez aquilo, pode perguntar, que a perna, nós ser humanos, tem essa, quando você é entendido, de uma coisa, pessoal, aqui é o trevo de manilha, tá, esse observar aí, depois eu continuo aqui, aqui que a gente fez, a perna de alcântara, passou ali, passou ali, passou por baixo, não vamos passar por cima agora, passou por baixo, para pegar a perna, da 493, ela ia em manilha, magé, aí passamos, passamos em cima aqui, passamos aqui embaixo, aqui é um viaduto, foi essa, é a última saída, que o rapaz falou, que eu fiz, passei, para poder mostrar, voltando lá, um conceito lá, que eu estava falando, aí você começa a observar, quando você começa a observar, e tirar as suas dúvidas, fica mais fácil, fica muito mais fácil, então é isso, se você quer uma coisa, procura estudar, procura observar, eu quero tirar carteira, meu foco é tirar carteira, eu vou observar, eu vou observar, como a pessoa dirige, na dúvida eu vou perguntar, aí quando você começa a observar, se a pessoa fez errado lá, você vai saber, fez errado, aí você fica com isso para você, porque quando você quer aprender, você quer aprender o certo, eu costumo dizer muito, que é uma coisa simples do trânsito, que te ajuda muito, sabe o que é? Sinalização de direção, famosa, seta, um fala pisca, o estado fala piscina, nosso estado lá fala seta, entendeu? Sinalização e mudança de direção, por quê? Você tem que informar, com antecedência, você não pode, mas na autoescola explica, não é isso, mas só que não, às vezes a pessoa costuma errado, a educação já vem errada, aí acaba achando que é normal, você não pode, vou entrar aqui, aqui na frente, virei a direção, joguei seta, não, porque a pessoa já está vendo, que o seu carro virou, eu vou entrar lá, um certo espaço, o que eu tenho que fazer? Eu sinalizo já, o pessoal que vem atrás, opa, ele vai entrar ali, deixou, sair fora dele aqui, que ele vai diminuir para entrar, ou a pessoa que está para entrar na pista lá, e, ó, o cara vai entrar, deu seta agora que vai entrar, você, você está, liberando ele para entrar, e as pessoas que estão atrás, para sair fora de você, que você vai diminuir a velocidade, você entendeu o que é? É uma coisa simples, e o que você vê, hoje em dia, de pessoas, vira a direção, e joga seta, é, é inúmeras, porque a, a sinalização, o pisca, né, vamos falar no contexto geral aqui, que, igual eu falei, várias pessoas, a, tem um termo para isso aí, a, a, indicadores de direção, a mudança de direção, é feita com antecedência, ok, isso ajuda muito, evita acidente, flui mais o trânsito, né, e, tem as pessoas, sabe que é corridas, as pessoas, pegam uma pessoa, é, estressada, que acaba, falando palavrão, porque isso é normal, não adianta a gente esconder, que isso é normal, falando palavrão, porque a pessoa está aqui, eu estou esperando para, acessar a pista, aí vem, por exemplo, eu estou indo aqui, o rapaz está ali, está querendo entrar, aí eu chego em cima dele, jogo seta, aí, vira o carro, jogando seta, cara, aí, pô, por que que não deu seta lá atrás? Eu estou aqui, estou vendo, estou aqui aguardando para acessar, você vê lá de trás, que você não sinalizou que eu ia adentrar, então tem coisa que você ajuda, né, você se ajuda e ajuda o próximo, é isso aí que eu falo, é coisa simples, né, que ajuda muito, muito mesmo, então são essas coisas, que eu estou falando aqui, por pessoas de 17 anos, que vai tirar a carteira, são coisas boas, que você tem que pegar, as coisas ruins, que muita gente tem mau costume, todos nós temos mau costume, não pega, não pega as coisas ruins, e procura absorver sempre as coisas boas, ok? Isso aí é, é, só um, uma dica, né, para poder, é, no futuro, a gente ter bons condutores na estrada, ok? É, você não precisa ter medo, né, de, de pegar, é, uma direção, e ir, porque senão você vai ficar naquela insegurança, você tem que ter confiança, só que, por outro lado, esse medo, é, é perto de você, uma vez que você fazer alguma, é, um erro grosseiro, numa pista, de alta velocidade, tipo, você, fez uma manobra, é, rápida, sem sinalizar, dentro do centro urbano, é uma coisa, alguém vai feriar, alguém vai buzinar, pode até, que seja uma escoriação, gostar em alguém, ok, mas, se você fazer isso, numa rodovia, de 80 por hora, de 100 por hora, é, igual o carro pequeno, aqui, em São Paulo, também tem 120 por hora, cara, costuma ser fatal, então, o que que acontece, o medo, às vezes, é, te controla, de você não fazer, uma situação dessa, ah, não vou fazer, que eu estou com medo, que eu posso, então, você vai tomar, seu cuidado, então, o medo, vai ficar sempre próximo, de você, uma vez, você tem que usar o medo, para te controlar, não fazer certas coisas erradas, e outra vez, né, você, não pode ter medo, de você pegar o veículo, para não te causar, insegurança, você tem que ser firme, no que que você faz, você tem que saber, o que você faz, você tem que ter, o controle total, do veículo, ok, isso se chama, noção de espaço, isso, não tem escola, que te passa, não tem palavras, matéria, isso, é prática, certo dia, eu estava em BH, achei interessante, aquele, que eu não filmei, cara, até hoje, eu me arrependo, de ter feito aquele vídeo, eu não tinha canal ainda, atrás, de um carro, eu estava assim, era uma mulher, uma menina, é, paciência, recém habilitada, ela colocou, de pincel mesmo, assim, ó, de pincel, cara, é uma coisa que, como pode, um ato, humilde dela, e fez que todo mundo, ajudasse ela, aquele trânsito ali, cara, na região da Pompulha, cara, tinha gente que, buzinava para ela ir, ela queria mudar de faixa, e ficava naquela insegurança, vai ou não vai, a pessoa parar, eu mesmo segurei, né, fiz sinal para ela ir, ela entrou, que ela queria mudar de faixa, pegar a esquerda, então, você vê, como um ato dela, inteligente, mesmo tanto, humilde, está mostrando que ela é recém-habilitada, está pegando experiência, para você ter um pouco de paciência, com ela ali, e todo mundo ajudava, então, esse ato simples aí, esse ato de, poxa, eu não sei, eu quero aprender, entendeu, ela está dizendo ali, eu não sei, eu quero aprender, poxa, você que está no trânsito aí, você é profissional, você mesmo é, é, está aí comigo no trânsito, pô, me ajuda aí, entendeu, esse aí é tipo um pedido de ajuda, com certeza, logo depois, eu fui pegando experiência, e foi, então, essas coisas que o mundo tem que ter, gente, é pessoas humildes, pessoas que ouvem, pessoas que procuram ensinar, pessoas que procuram aprender, é dessa forma, porque no trânsito, cara, é assim, não sei se é essa palavra, que eu posso usar, às vezes, vou botar, às vezes, é tipo uma guerra de espaço, então, acaba você, se você se estressar no trânsito, vamos botar aqui no Rio de Janeiro, se você se estressar ali, você vai infartar, você vai infartar, porque é muito veículo, num espaço curto ali, em Avenida Brasil, Ponte Niterói, é, Washington Luiz, ali na, indo para a zona oeste ali, no Rio Santos ali, Santa Cruz ali, fora ali, e você pegando a Dutra também, né, é complicado, então, é, o espaço é grande, é enorme, mas só que é muito veículo no espaço, então, é uma briga danada, se você se estressar, se você achar ruim com um, achar ruim com o outro, daqui a pouco, sua saúde foi embora, então, tente se controlar ao máximo, tranquilo, seja cordial, não queira para os outros, que não queira o mal dos outros, que se não volte para você, seja cordial, claro, da medida do possível, você não pode também, querer parar o carro, para todo mundo passar, se as pessoas de trás da sua fila, vai Maria, então, seja cordial, o que que acontece, hoje mesmo, eu tinha uma fila, carro quebrou na frente, lá na Washington, isso, o que que eu fiz, aí o rapaz pedindo passagem, aí ele deu a mão, beleza, aí passou um, passou dois, passou três, a fila dele estava grande, eu tive que ir, porque se não, o pessoal da minha retaguarda lá, já começava, a achar ruim comigo, opa, deixa eu parar mais aqui, o que que acontece, só que uma curva, uma curva, o pessoal que vem atrás, você segura antes, nunca segura em cima, aqui é uma curva, estou vendo ninguém ali atrás ainda, o que que acontece, você segura, sinaliza que o trânsito vai parar, para evitar a colisão traseira, aí você vai, à medida que os carros, os veículos vão chegando na sua retaguarda, você vai se aproximando, você vai se aproximando do, do engarrafamento, porque depois de uma curva, se você parar em cima, e vir uma pessoa ali atrás, e, e não parar a tempo, o que que acontece, vai dar colisão traseira, entendeu, vai dar colisão traseira, então não tem jeito, qualquer parada, não tem ninguém sinalizando, aqui é a obra, procura parar antes, para em cima não, você vê tantos acidentes aí, até mesmo aqui no YouTube, que o trânsito parou, e veio os veículos, um caminhão maior, e veio atropelando todo mundo, tem essa malícia, serve, isso aqui eu estou falando, serve para nós, serve também para essa rapaziada nova aí, trânsito parou, depois de uma curva igual ali, para um pouquinho antes, sem meta, antes, liga o alerta, vai tomando o pneu, que a pessoa está vindo lá atrás, já vai te ver lá, você já sinalizando, que o trânsito está parado, e você vai, tem um espaço para você, vai que vem um de lá, não está observando, você tem esse espaço, indo para você sair fora dele, se você cola, já era, aqui ó, já colou todo mundo lá para trás, já está bem lá para trás, o trânsito parado, então você, então isso, isso vai passando, é tipo uma onda, vai passando lá para trás, os últimos lá de trás, vai sinalizando, e por aí vai, isso aí com o tempo, você observando, a situação, quem não tem experiência no trânsito, aí vai, isso aí vai, vai amadurecendo, e você vai fazendo, lembrando que, sempre absorver as coisas boas, as coisas ruins do trânsito, e que você vê direto, evita isso aí, entendeu, evita, não faça, para o parceiro entrar aí, vai parar no posto aí, placa da Paraíba, rapaz, é viajante, aproveitou a oportunidade que o trânsito parou, vai, está paradinha no posto, isso aí, está carregada aquelas esteiras de piso, piso de concreto, antigamente, você pegava uns 4x2, colocava ali no chão, em cima da lona, nivelava certinho, socava, aí vinha amarrando, esses 4x2, hoje em dia, já vem tudo as esteiras prontinho, facilidade, igual as colunas prontas, né, quem mexe a construção aí, sabe o que eu estou falando, pega as colunas prontas, tudo, tudo certinho agora, precisamos ficar amarrando, tem tempo que tem essa obra aqui na frente, porque aqui é um trecho, que mesmo que você pega, magia lá, e sai ali em Itaboraí, não tem jeito, é que vai adentrar aqui, vai passar tudo por aqui, não tem como, para você, por exemplo, sair ali na frente, ali naquela reta que vem de Itaboraí, mostrar ali o viadutozinho ali, você vai ter que passar direto na 116 lá, a polícia, como se estivesse indo, subindo na serra de Petrópolis, de Teresópolis, eu esqueci o nome da cidade, você vai passar lá por dentro, e vir por dentro, para sair ali, aí você evita pegar a manilha, magia manilha ali, esse trecho todo aqui, você evita, você sai logo ali na frente, mas é um trajeto maior, que a gente só faz isso aí, quando aqui está agarrado mesmo, aí você vem de lá de São Paulo, ou saindo do Rio, pela rodovia do Contorno, vai pegar a rodovia do Contorno, está travado aqui, aí você pega direto lá, lá indo para, como se estivesse indo para Friburgo, não tem? Não sei, o pessoal conhece lá, eu não estou me lembrando da RJ lá, eu sei que você sai aqui, está em Taboraí, por trás ali, sai aqui no viaduto aqui, aqui é a região de Taboraí ainda, logo depois a gente chega no acesso a Tanguá, ali em Tanguá, vamos parar, e outro dia a gente dá continuidade, esse projeto aqui é Rio Alinhares, eu tenho os pedágios pessoal, quem não acompanha aí, eu tenho uns 10 pedágios, desde começando a ponte Rio de Niterói, até lá em Linhares, no Espírito Santo, vai pegar 5 pedágios aqui, na BR-101 aqui, na extensão aqui, desses 300 e poucos quilômetros aqui, até chegar na divisa, e lá vai pegar mais 5 pedágios, até chegar em Linhares, se quiser ir para a Bahia, o estado do Espírito Santo, na BR-101 tem 7 pedágios, em Linhares, o último, é de Jacupemba, pertence à cidade de Aracruz, e agora esse projeto aí, de ligar o Rio Alinhares, todo filmado, foi uma ideia, a gente vai conversando, o rapaz teve a ideia, e eu, como é que eu vou, ele deu a ideia, que era mais fácil acompanhar, numerar os vídeos, aí caramba, como é que eu vou fazer, eu fiquei pensando, como que eu vou fazer, e aí, fazer aqui, aí quando eu estiver em outra rota, mais, mais fixa, né, aí eu vou fazer também, lembrando que a rota, direto que eu faço, é essa aqui, tem São Paulo também, que é mais alternada, Juiz de Fora, né, então são rotas, que dá para, você é contínua, fácil, direto, dá para você fazer, agora, a rota você vai, de vez em quando, ficar um pouco mais, difícil, tá executando, mas não impossível, Deus, ajuda, né, aqui se não fosse, esse engarrafamento, a gente já estava lá, lembrando, vira e mexe, infelizmente, a gente vai estar, atrás de caminhão, não vai ter jeito, ok, quando se trata, de circulação, ou seja, veículos em trânsito, você pode pegar, atrás de caminhão, que não vai ter como, cara, lá pano de chão, o cara vendendo, esse dia eu comprei com ele, cara, sete panos, por, dez reais, caramba, deixa eu ver, se eu tenho dinheiro aqui, sete panos, por dez reais, apesar que aquele paninho, mas ajuda, tá, eu vou comprar desse cara, sete panos, por dez reais, tem aqui, eu vou chamar ele aqui, dona Maria em casa, que vai gostar, ô parceiro, eu preciso deixar uns caminhão também, bom dia irmão, vem pra mim aí, por favor, é sete por dez mesmo? sete por dez, valeu irmão, obrigado hein, rapidinho, valeu, bom trabalho, já peguei aqui pessoal, peguei ó, e eu precisando, deixar no caminhão, e é grande cara, eu achei que era pequeno, é grande, que eu comprei uma vez, era pequenininho, caramba meu, show de bola, é grande, daqueles grandes, deixa eu ver mais uma metragem aqui, eu não vou tirar a câmera, para mostrar a vocês, aqui, show de bola, cara, beleza, desse que eu estava precisando, sete panos por dez reais, até me perdi, onde eu estava, conversando com vocês, ah sim, questão de traseira, ficar atrás de baú, e eu falo que eu, acaba atrapalhando a visão, e o pessoal não fica satisfeito, alguém não fica satisfeito, mas, procuro entender que, como vamos fazer, não tem jeito, a gente está em trânsito, né, se tiver opção, é claro que a gente vai sair fora dele, igual aqui, o trânsito começa a andar lá, ultrapassava e ir embora, mas, até então, não dá, com um agarrafamento desse, aí você toma muita distância, do caminhão, e vê um carro em bica aí, aí, fica ruim, você só vai ficando para trás, é obras, rapaziada aí, não para para almoçar não, é 11 horas agora, rapaziada, entra aí, que vem, tem uns que está saindo do posto, tem uns passos por dentro do posto, ali, está jogando para a direita, então, a gente vai manter a direita, se é carro quebrou ali, acho que carro quebrou ali, tá, estou vendo parada ali, e afunila tudo, aí, já estava agarrafado, devido, uma faixa obstruída, agora, engarrafa mais ainda, uma hora e vinte e cinco de vídeo, esse vídeo, só consigo editar ele, e fazer em casa, só no wi-fi, a internet vai só no vídeo, baixar, subir um vídeo desse para o canal, e esse vídeo, eu vou, ver se eu consigo colocar aí, quando estiver em casa, principalmente, final de semana, né, que o pessoal, esse carro aí pessoal, está parado, tem quebrado aí, ou bloqueado, né, tem uns bloqueios aí, que do nada, o carro é bloqueado, agora o trem andou, então, estou sete, KM, a RJ 116, eu saio aqui na frente, aqui ó, passando lá, pela estrada de Nova Friburgo, onde eu falei lá, para sair desse trecho todinho, que, quando eu passar por lá, eu vou fazer o vídeo aí, para vocês, que é um, é um escoamento, né, é uma vazão, quando aqui está agarrado, então, eu vou estar fazendo lá, para, é bom ter várias opções, eu gosto de ter, de não ter só um trajeto, aí que acontece uma coisa, e você não sabe, tudo agarrado, e aí, é bom ter vários trajetos, né, para você estar, está tendo a opção, de sair de certa, ocasião ali, que, carro quebrado, engarrafa, ou acidente, coisa do tipo, acho que eles estão pintando, essas faixas, né, viaduto de duques, é de duques, eu achei que era dos duques, e vai para Friburgo, ganha aí, rapaz, mas é muito cone, né, olha, da onde a gente vê, cheia de cone, é cone com força, eles estão pintando mesmo, vamos passar em cima da faixa, e quando ela está, ela está recém aplicada, a pessoa passa, sai chapiscana, né, sai chapiscando, asfalto todinho, aí, mas seca rápido, tá, observando esse dia, seca rápido essa tinta, aqui, aqui nós estamos saindo de Itaboraí, ó, o limite do município ali, agora aqui já pertence a Tanguá, o município de Daniduá, é só por curiosidade, ali está viaduto dos duques, lá atrás está de duques, e aí, qual que está correto, os detalhezinhos, oh meu Deus do céu, ah, presta atenção nisso, não tenho que fazer, não, é detalhes, né, ela está segurando pra caramba, liberando os veículos aos poucos, aí é que vai fluindo bem, se liberasse todo mundo junto, não conseguiria andar nessa velocidade, olha essa relíquia aí à direita, ah, isso deve ter uns 40 anos ou mais, uma variante, será? seu nome desse carro? sempre vejo, não sei, acho que é uma variante, eu tenho coragem de fazer uns vídeos, vontade de fazer uns vídeos desses carros antigos, tipo o FNMê, a top demais do FNMê, a alavanca de redução, o engraçado, o que eu acho, que o FNMê, não sei se vocês já viram, quem não viu, quiser pesquisar o FNMê, a alavanca de redução dele, é lá em cima, lá no painel, né, aí, só que não ranha, não ranha marcha não, bicho, é tão, o sistema é tão, é, sincronizado, que não, não ranha, né, mesmo que você joga simples, joga reduzido, aí você, de reduzido, você joga simples, joga, entra na simples, cai na reduzido, e assim, você usa praticamente as duas mãos, tem até um vídeo na internet, falando assim, é, quero ver mexer em celular, se eu dirigir no FNMê, porque tem duas alavanques, se você quiser agilidade, você vai usando a, a, a mão aí o tempo todo, né, reduzido, simples, reduzido e simples, aí depois, né, dessa situação, já, já inventaram, caixa baixo, caixa alto, só no botãozinho, botãozinho, o flapzinho aqui, pela parte da frente, embaixo, perto da coifa, pra, é, caixa baixo, caixa alta, e da lateral ali, aquele botãozinho ali, bem na cabecinha ali, pra, pra simples e reduzido, né, igual a Scania mesmo, era 3-3, né, aí VECO 4-4, aí uns falavam H sobre H, e por aí ia, né, aí antigamente, tinham alguns aplicadores de prova, aí, quando dá com as empresas, que ia aplicar a prova, pedia pra você, subir fazendo marcha, é, usando todas, e descer também, reduzindo elas, normal, certinho, cara, o pessoal ficar bolado, tá, bolado mesmo nessa situação, hoje em dia acabou, hoje em dia, o que acontece, ele já entrou lá, faz teste na empresa, com caminhão ali, de lavando, daqui a pouco, ele vai trabalhar, tem caminhão automático, tal, é outra coisa, né, pessoal, é, agradeço aí, já chegamos aqui, conversar vai, conversa vem, já chegamos, eu vou parar aqui no posto JR de Tanguá, no quilômetro 277, aqui, na BR-101, em Tanguá, quiser aparecer aqui, tomar um banho, almoçar, lavar caminhão, lubrificar, parte elétrica, parte mecânica, borracharia, dormir, também tem, procura aí, chegada aí, Maxwell ou Jean, ele vai dar trato no teu bruto aí, valeu, valeu, eu vou parar aqui agora, abastecer, tomar um banho, e seguir viagem, pessoal, fica com Deus, até o próximo vídeo aí, lembrando que esse vai ser o vídeo 1, depois nós vamos ter o vídeo 2, e o vídeo 3, até chegar lá no meu destino, é, esse vídeo vai sem corte, ok, vou conseguir colocar ele sem corte, então, fica com Deus, até o próximo vídeo, na sequência aí, no projeto Rio de Janeiro, até Linhares, número 2, abração, fica com Deus, até o próximo vídeo, pessoal, fui!